Para fechar essa minha experiência com o Peugeot 2008, eu fiz o test-drive no carro, saindo de São Paulo, capital, até o Aras, Tuiuti. Quer saber minhas impressões? Confira na reportagem. Chegou minha vez de testar o Peugeot 2008. Estou aqui com os meninos Carlos e Luiz Humberto. Eles não querem aparecer, são tímidos. Mas enfim, a versão que a gente está é o Allure Pack. Além de tudo que tem na versão Allure, ele tem também farol de neblina, rodas de liga leve de 16 polegadas, volante de couro, câmera de ré e alarme. Por falar em volante, é algo que me impressiona e que é destaque nesse carro, tá? Pelo tamanho dele, que permite uma visualização dos instrumentos e desse painel, que já é elevado e que é muito bacana. Então, isso que eles chamam de iCockpit, que é uma característica bem forte do Peugeot. E me agradou demais. Então, assim, ó, ponto super positivo para esse iCockpit aqui do Peugeot 2008. Inspirada no 3008, a dianteira do Peugeot 2008 ganhou para-choques exclusivos para o nosso país, com entradas de A maiores e um vinco que nasce nos faróis e atravessa toda a peça, tal qual seu irmão maior. A grade frontal agora é totalmente pintada em preto ou tem a opção de ser cromada e agrega o logotipo da marca. Antes exclusivas da versão Crossway, as molduras dos paralamas foram incorporadas ao restante da linha, em uma tentativa de deixar o 2008 mais robusto. Na traseira, nada de novo, além do para-choque agora totalmente preto. As rodas de liga leve de 16 polegadas são novas, mas as calotas da versão Alure são as mesmas de antes. Com 355 litros de capacidade no porta-malas, o Peugeot 2008 está na média dos rivais menores do segmento. Destacada no painel, a central multimídia de 7 polegadas traz todos os itens esperados, como Android Auto e Apple CarPlay. Tem boa resolução e velocidade dentro do esperado, além de ser fácil de usar e tem uma posição que facilita muito a visualização. Comandos fixos na lateral também ajudam bastante. Todas as versões do novo 2008 são equipados com o mesmo câmbio automático de 6 velocidades. As três primeiras opções, Alure, Alure Pack e Griffe AT, usam um motor 1.6 Flex aspirado de 118 cavalos. O topo de linha Griffe THP, que pela primeira vez traz o elástico motor Flex Turbo de 173 cavalos, acoplado à transmissão automática, teve a pré-venda aberta na internet, mas só será entregue aos clientes a partir de novembro. Derivado do 208, o Peugeot 2008 tem posição de dirigir baixa para um SUV. Os bancos vestem o motorista e o volante pequeno encoraja uma tocada mais esportiva. Dirigindo o 2008, pude perceber que o volante pequeno vem alinhado de reações rápidas do SUV, sendo direto e afiado nas curvas. A suspensão é confortável, mas firme o suficiente para dobrar curvas mais abusadas, sem sair de frente. Em estradas sinuosas, o Peugeot 2008 é divertido, mas aconselho a deixar o câmbio no modo esporte ou manual. Na cidade ele vai bem, acelerando com suavidade e respondendo bem aos comandos do motorista. Já na estrada, percebi que falta força. As retomadas são lentas e o motor perde em subidas, exigindo o pé mais firme no acelerador e o câmbio acaba reduzindo marchas o tempo todo. Mesmo em velocidade de cruzeiro, ele oscila entre quinta e sexta marcha. Apesar disso, o câmbio é suave o tempo todo, inclusive nas reduções. Acabei colocando no modo manual e a experiência foi melhor. Essa falta de fôlego não combina em nada com um ótimo acerto de suspensão e direção. O carro é para quem deseja um SUV, mas sem abrir mão da pegada de um hatch. O espaço interno é sacrificado, mas em compensação, a cabine é uma das mais interessantes da categoria. Ele é gostoso de dirigir e o melhor, se os custos falam mais alto, dificilmente vai encontrar um SUV compacto mais recheado que o 2008 Alure, pelo preço que ele está sendo comercializado. A Peugeot mudou pouco o visual do 2008 na linha 2020, mas acertou em pontos que eram necessários. Equipamentos, revenda e fama da marca. Equipamentos, revenda e fama da marca.